É isso aí, vós lá, não sei que eu... Os negros de Valdestrática... Vou fazer o Valdestrática pra lá. Os negros de Valdestrática... Os negros de Valdestrática... claro um pouco egoico que estava longe que aенииemos machucar. Realmente. 陽 introduction de Valdestrática... Eu vou salir aqui e ser capaz. Gostei, está com certeza que os úmete changediço 미cas. Um dos latos eIN Um tempo típico comamos nada... Venos no Hydro de C Ça ... Átossi amores não me parece heute ... Mas não sei aby se noutro, Tço em marmo de Tom Filipe, Tchau. Tchau. Tchau.